Emanuel Douglas Um beijo Emanuel Ele diz aqui, desanimei das ONGs 310V Vou trocar a minha Phaser 150 Na Trident 660 E aí, dá bom? Tem uma Meteor e uma Phaser 150 10k na venda da Phaser É jogo? Emanuel, eu não sei qual o ano da sua Phaser Então tem que saber o ano dela Você vai olhar a tabela FIP Você que vai ver lá na tabela FIP Você vai ver Mas se você usa a Meteor na cidade Tá de boa, velho A Phaser é mais econômica do que a Meteor Agora, se você tava pensando Em pegar uma Zontz 310V E agora quer pegar uma Trident Eu iria de Trident, velho Porque a Zontz vai flopar E eu fiz o vídeo, saiu no domingo Não é que eu estou agorando A Zontz, não é que eu não gosto da Zontz Muito pelo contrário Eu sou apaixonado Pelas motos da Zontz Acho incríveis Mas, na nossa situação financeira E pela empresa que vai trazer Essas motos que é a JTZ Eu duvido que elas venham Num preço competitivo Tá? Elas não virão num preço competitivo A JTZ é uma empresa Que ela não tem lastro É uma empresa que E eu não tô fazendo uma crítica de Não presta A empresa não é legal Não, é uma questão de negócio Business O formato O modelo de negócio deles É um modelo fracassado É um modelo antiquado As pessoas que estão dirigindo Ou seja, a família Toledo Que tá dirigindo Eles não tem uma visão De fazer o negócio se sustentar De outra forma Eu vou dar um exemplo Da própria Royal Enfield Que eu já dei esse exemplo Então eu espero até que o pessoal Da JTZ assista Com a mente aberta E não que eu tô querendo ensinar O Padre Nosso ao vigário Mas eu quero simplesmente Fazê-los pensar um pouco mais Que modelos de negócio Eles são dinâmicos Não adianta você ficar fazendo Um modelo de negócio De superfaturar E querer ganhar em cima Num país quebrado Ferrado E que tem outras opções Mais interessantes O brasileiro não é trouxa O brasileiro tá lascado Quer dizer, o brasileiro é trouxa Mas ele tá lascado Então ele era trouxa Antes pagava Agora ele é trouxa Mas tá lascado Então às vezes ele não paga Então eu vou dar um exemplo Como a JTZ faz parte da JToledo e JTZ É tudo a mesma coisa E eu tenho muito respeito Por eles A Veistron 1050 Chegou Eu fiz até uma matéria Lá na Guimarães Motos Eu quero mandar um beijo Pessoal da Guimarães E eu fiz a matéria Só que na matéria Eu não falei uma coisa Sabe, eu esqueci Não foi nada proposital não Juro pra você Que tá me assistindo Sabe quantos anos de garantia Tem uma Veistron 1050? Sabe? Um ano Um ano Sabe quanto custa Uma Veistron 1050? 85 mil reais 85 mil reais Um ano de garantia É no mínimo Vergonhoso A JToledo Oferecer uma situação dessa É vergonhoso Vergonhoso E sabe o que eles vão lhe dar? Um papel Impresso Impresso Com A O negócio da Como é que é? As revisões Que foi o que me deram Na minha Veistron Um papel Papel impresso A4 Imprime Tome aí Essas são as revisões E é isso aí Tá de boa E Dão um CD-ROM Pra você É isso Pra uma moto De 85 mil reais Vai na BMW se é assim Vai na Triumph Pra ver se é assim Pô bicho Por mais que você Queira ser ecologicamente Correto Baralhamente correto Ó velho Faz um pendrive Bonitinho Bota Bota um digital lá Dá um Sai lá bicho Faz uma coisa mais bonitinha Pra entregar as pessoas Faz um portal Pro cara se cadastrar E E fazer as revisões E ele olhar O aplicativo Pô Pro cara olhar lá A moto dele Os dados da moto Pelo amor de Deus Pra pelo menos justificar Os 85 mil reais Que o cara tá pagando Pro cara se sentir Pelo menos Pô Paguei 85 mil reais E dá 3 anos de garantia Pô Todas as marcas Estão dando 3 anos De garantia Todas Todas Aí vem a JToledo Que eu repito Respeito muito Os caras da JTZ Mas são burros Vocês são burros Ó galera Vocês são burros Pra caramba Tá todo mundo Aí vocês acham Que o cara vai Vocês vão vender Pra caramba A Vestron Vocês acham mesmo Que vocês vão vender Pra caramba A Vestron E os concessionários De vocês Vocês acham Que eles estão como Eles estão com O fufu no ponto Porque Vocês estão vendendo Uma moto A Vestron Que eu não estou falando Da qualidade da moto Eu espero que Quem está me assistindo Aqui tenha Definição Tenha cognição Também eu sei Que tem gente Que não vai ter Por favor Você que está me assistindo Saiba Eu sou fã Da Vestron É uma moto Que não quebra Não dá pau A moto é confiável Esse motor tem mais De 20 anos de projeto Não dá pau É o meu motor Tá A moto Ela é espetacular O custo de manutenção De uma Vestron É muito mais baixo Do que de uma Tracer Do que de uma Honda É Africa Twin É mais barato Que uma BMW É mais barato Do que uma Triumph Ok Vestron O custo de manutenção É Um dos mais baratos Mais baixos Para a categoria Show Moto não dá dor de cabeça Não quebra Beleza Não estou falando da moto Mas eu estou falando Da política da empresa Que importa essas motos A Suzuki do Brasil A J Toledo E aí você vai pagar 85 pau Uma moto Massa Mas pô bicho Um ano de garantia Não tem nenhum suporte Nada 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 E os caras estão cobrando O mesmo preço de uma BMW O mesmo preço de uma Tiger Aí o cara O cara que tem 85 pau 90 pau na mão Ele vai olhar a moto E vai falar Tá Tem painel TFT Não É painel LCD Tá Tem tomada 12 volts Tem embaixo do banco Os caras tiraram a tomada Da frente E botaram embaixo do banco Atrás Ô meu Deus Tá bom Tem Conectividade Não Não tem Tem Amortecedor eletrônico Não Não tem Tem aquecedor de punho Não Não tem Tem aquecedor de fufu Não Não tem Por mais que você Que tá me assistindo Ache isso Como diz o meu querido Zé Varela De Portugal Mariquice É Um beijo Zé Mas isso faz diferença São equipamentos Que estão embarcados Ou Sejam equipamentos Sejam Eletrônica No painel Ou quer que seja Que estão Numa moto De 90 mil De 78 mil De 85 mil Das concorrentes Premium E fora isso Você tem todo um suporte Um pós-venda Que por 3 anos A exemplo da BMW Você vai ter moto Sendo guinchada Se der pane seca Se der pane elétrica No meio da rua Em qualquer lugar que você estiver Você liga Pra central da BMW Ó minha moto Deu pane seca Tá bom O senhor está onde Estou em tal lugar Estamos mandando Um guincho aí Daqui a uma hora Daqui a duas horas O baralho Mas o guincho vai lá Zero Zero Custa pra você Zero Por quê? Porque você comprou Uma moto premium Você pagou os mesmos 85 80 e pouco 90 Por uma moto Que tem Toda eletrônica embarcada Você tem Conectividade Suspensão eletrônica Aquecedor de Fufu Aquecedor de mão Por mais que você ache Bobagem Mas você está pagando Por isso E ainda tendo Todo um pós-venda Aí você vai pra uma Vestrom 1050 Não tem isso E só tem um ano De garantia Então Pô bicho Esses caras Da JToleto Comem cocô Pessoal da JTZ A mesma coisa Está vendendo A Master Ride A 18 mil reais Esse povo Comi bosta Com todo o respeito A vocês Da JTZ Da JToleto Vocês comem cocô Véio Aí o cara vai Olha assim Pra Pra Master Ride É uma moto massa Motor confiável Moto massa A moto é toda confiável Pô bicho Mas é uma moto 150 Véio Eu vou na Royal Que tem uma moto 350 cilindradas Que equivale a 250 E que eu vou pagar 21 mil Eu vou pagar 20 É mais moto Então se são essas Inconsistências Que essas empresas Precisam acordar Pra vida E aí eu não sei O que é que esses caras Fazem O que é que eles discutem Numa mesa Sabe De Eu não sei Qual é a pauta Desses caras Comercial Com a direção Diretoria Eu não entendo Eu sei Que pra essas empresas Não é fácil Porque tem os impostos Tem o valor do dólar Mas pelo amor de Deus A Royal Mesmo subsidiada Pela Royal Índia Ela Ela ganha E eu já falei isso Aí eu vou fechar O meu raciocínio Ela ganha Com a venda de peças Com a manutenção Ela ganha sim A manutenção É mais cara Mas a moto É mais barata Por que a JTZ Não faz isso? Porque é uma forma Pelo menos De compensar Os altos Os impostos Os encargos E aí Só mais uma coisa Se vocês olharem As concessionárias Suzuki Do Brasil Receberam Uma Vestron 1050 No máximo Duas Pode olhar Pode olhar Tá cheio de moto Encalhada Cheio de Vestron 650 Encalhada Cheio de Vestron 1000 Encalhada Assim ó Encalhada mesmo E aí E aí Eles compraram Algumas De Vestron 1050 Trouxeram Pra cá E estão distribuindo A conta Gota Pros concessionários É uma palhaçada Então não vende Vende Vai vender Pra um trouxa Pra outro Trouxa Pra um trouxa Lá Um trouxa Aqui E aí Os trouxas Que compraram Vestron 1050 Não levem pro coração Não Vocês são trouxas Mesmo Mas não levem pro coração Não Vocês podiam ter Pago uma BMW Ou uma Triumph Pelo mesmo preço Ainda levava Três anos de garantia Com a moto premium Mas tudo bem Vocês são trouxas Fazer o que? Não levem pro coração Vocês entenderam? Ah tio Chico Você é um trouxa Você tem Vestron 650 Não Eu não sou um trouxa Na época Eu não paguei Um valor superfaturado Não paguei Não paguei Tá Era muito mais caro Você pagar Uma BMW Na época Em 2019 E uma Triumph Do que? Uma Vestron 650 Isso aí É só olhar lá Na data Eu paguei 39 mil 40 mil Na minha E teve um ano De garantia E eu recebi Um papel E um CD-ROM Tá aqui Depois eu vou mostrar Pra vocês Uma moto De 40 pau Na época Era muito dinheiro Mas as concorrentes Eram bem mais caras Hoje não Hoje uma Vestron 1050 É o preço De uma moto premium Ah e qual era o valor ideal? Pô cara Era pra custar 70 mil Uma moto dessa No máximo 65 70 Não era pra custar 80 Quase 90 Então por isso Por essas Por outras Pela prática Da JToledo A prática Da JTZ Que as ONGs Que virá pela JTZ Nunca 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 Irá Dar certo Dar certo Aqui no Brasil Nunca O que é dar certo É vender uma quantidade Como a Meteor Vendeu A Meteor Da Royal Deu certo A moto que deu certo Mas não vendeu muito O Chico Mas deu certo Tem fila de espera Os caras querem mais As ONGs Pode até ter fila de espera Mas é porque eles trouxeram poucas Mas não vai vender Como vendeu a Royal A Meteor Que vendeu feito água Porque o preço é bom Mas o cara Ele vai tomar a facada Na Na manutenção E aí o cara A pessoa Ela escolhe Se ela quer fazer a manutenção E manter a garantia Por 3 anos E vai tomar a facada Ou ele perde a garantia E vai fazer a manutenção Em outro lugar Só que a JToledo E a JTZ Não pensam assim Eles querem Ganhar dinheiro Das duas formas Em cima da moto Superfaturando Sobrevalorizando a moto Superfaturando Não que é até errado Falar isso Sobrevalorizando a moto E botando Uma margem de lucro Absurda E ganhando também Na manutenção Que também está muito mais caro Agora da Suzuki E da JTZ Tanto que hoje Shopping Road Deixou de valer a pena Não vale mais a pena DK150 não vale mais a pena É melhor o cabra Comprar a Factor 150 Entendeu? Então Zuntz vai flopar Vai vender Vai vender Uns gato pingado Aí os caras que são entusiastas Vai flopar Como flopou a DR160 Flopou E por que você não indica Se você gosta da moto? Porque eu vou indicar Para quem O cara não vai comprar Não vai achar peça Só vale a pena Você comprar uma moto Que vendeu Em quantidade Para poder ter peça Para poder ter peça no mercado Não tem Quem comprou DR160 Se lascou Não acha peça Por que? Porque a própria JTZ Ela não traz tanta peça Não vendeu muita moto Por que eles vão comprar mais peça? Para ficar com estoque Cheio de peça Lá sem girar Porque vendeu pouca moto Vocês entendem? É isso Eu vou mostrar o que eu sou A próxima vez Eu vou mostrar o que eu sou